Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Histórico, a Leões da Bahia, desenvolvendo um trabalho social com sucesso. Agradecimento, primeiramente a Deus, ao prefeito Pitágoras, à secretária Sonaia Sobral, ao secretário Carlinhos e Cássio Vinícius e ao coordenador Marcos França. Com vocês, para vocês, Leões da Bahia! E julgamento! 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 Amém. 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 Amém.